Eu já estava pensando em fazer esse tipo de vídeo há muito tempo, porém eu não saberia se eu queria realmente fazer, lançar ele ou não, porque é um assunto que eu acredito ser meio controverso, mas eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre ele, eu dar minhas opiniões, vocês tentarem entender, vocês também darem a opinião de vocês, obviamente, e a questão de respeito de propriedade intelectual no mundo dos jogos. Eu pensei em fazer um vídeo mais estudado, tipo, mostrando provas científicas, artigos, etc, como o próprio artigo que foi feito na União Europeia que mostrava que pirataria, na verdade, não prejudicava e sim ajudava o produto em si, mas eu decidi fazer esse vídeo como uma forma mais de bate-papo, de reflexão, e quem sabe no futuro eu possa fazer um vídeo bem basadinho, bem mais detalhado, mais bem editado, enfim, mas vamos conversar um pouquinho sobre como seria o fim da propriedade intelectual nos jogos, e como isso é mega benéfico pro consumidor, né, e como a gente tem essa visão deturpada de propriedade intelectual ser algo totalmente sagrado, algo que não deveria ser assim, pelo menos na minha visão, e eu vou expor um pouquinho dessa minha ideia. Então, senta aqui do ladinho, se você quiser deixar aquele like aí pra ajudar nós, né, por mais que você não concorde com a minha ideia, você não precisa dar dislike, né, porque é só uma ideia, é uma opinião minha, então, senta aqui do ladinho e vambora conversar sobre esse assunto. Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre monopólio, eu acho que todo mundo num consenso comum sabe que monopólio é uma palavra que foi totalmente endemonizada, porque se você ouve a palavra monopólio, você automaticamente associa a algo ruim, e que de fato não é mentira, né, de acordo ali com a própria Wikipédia, um monopólio, designa uma situação particular de concorrência imperfeita, em que uma única empresa detém o mercado de um determinado produto ou serviço, conseguindo, portanto, influenciar no preço do bem comercializado. Em outras palavras, se nós só temos uma empresa atuando num determinado ramo, é óbvio que ela não vai precisar ter esforço pra conquistar clientes, ou pra poder melhorar os seus produtos, afinal, você não vai ter escolha, você vai ter que consumir aquilo. Um ótimo exemplo disso eu acho que seja as companhias de luz, por exemplo. Aqui no Rio falta luz direto, muito problemática, luz caríssima, e se aumentar ou não o preço, e daí você não pode migrar pra uma outra companhia de luz. Então o monopólio, por si, já é algo ruim. Agora vamos imaginar um monopólio nos jogos, vamos supor que só existisse Xbox. O governo cismou e falou, não, não vai existir mais Playstation, nem Nintendo Switch, só Xbox. Por quê? Por que motivo a Microsoft teria sido incentivada a criar um Game Pass, por exemplo? Se todo mundo teria que comprar os jogos que já tá ali nela, você não precisaria de um serviço de assinatura, até porque o Game Pass é justamente uma forma dela se diferenciar da concorrência que tem hoje. E se você não tivesse concorrência, a Microsoft ia colocar os jogos no preço que ela quisesse, a qualidade que ela quisesse, e você seria obrigado a engolir isso, né? Então, monopólio, a gente entra em um consenso aqui que é algo ruim. O monopólio de um produto, de um serviço, é ruim e não é benéfico para o consumidor, obviamente. Quem só sai ganhando é a empresa que vai ficar mais bilionária do que ela já é. Só que quando a gente entra no conceito de propriedade intelectual, que não é nada mais que um monopólio de ideia, a coisa vira de figura. Por algum tipo de motivo, propriedade intelectual é algo considerado como um amorzinho, algo maravilhoso e que deveria ser totalmente respeitado, enquanto o monopólio, não. É algo horrível, absurdo. Sendo que um cria um monopólio de ideias, outro cria um monopólio de produto e serviço, por que que um é bom e o outro é ruim? Bem, eu não sei estritamente o porquê disso, mas que, com o tempo, simplesmente propriedade intelectual é visto como algo maravilhoso e fenomenal, sendo que é só um monopólio disfarçado de outro nome. E que, como qualquer monopólio, vai te impedir de você explorar a mesma ideia de uma pessoa e melhorar aquela ideia, ou essa pessoa que teve essa ideia ter, simplesmente, que melhorar a sua ideia, porque ela vai ter competição com outras pessoas da mesma forma. E era algo que deveria ocorrer, competição de propriedades intelectuais é o que não acontece. E um exemplo muito bom no mercado de jogos foi a tela de loading jogáveis da Bandai. Não sei se vocês já viram, acho que tinha em Dragon Ball, você tinha, tipo, uns minigames durante o loading do jogo, e a Bandai patenteou isso. E depois disso, você não viu isso mais em nenhum outro jogo. Ninguém explorou, ninguém poderia fazer, sei lá, não teria incentivos, né, já que era patenteado, de fazer minigames diferentes pra colocar nos seus jogos, pra diferenciar, porque a Bandai tomou o monopólio daquela ideia de uma tela de loading jogável. Aí tu imagina, né, vamos supor que o Metroid pegasse e patenteasse a ideia de Metroid, ou o gênero Metroidvania fosse patenteado. Não teríamos jogos Metroidvania, porque não seria viável, né, você teria propriedade intelectual, você teria um monopólio, e você não poderia explorar aquele tipo de coisa, simplesmente porque monopolizaram aquela ideia. Então, só a propriedade intelectual em si, ela já anda um pouco na contramão de inovações, porque você não vai ter outras pessoas tentando competir com aquela ideia, pra poder fazer uma ideia final melhor. Obviamente vai virar um monopólio, como eu falei. Exatamente da mesma forma de um produto, né, se você vende um Xbox só e não tem outros concorrentes, por que a Microsoft vai realmente se esforçar pra criar um ecossistema bom, interessante e viável pra públicos, se só tem ela, né, não faz sentido. Mas agora vamos pra parte mais crucial, que seria os jogos em si, né, vamos imaginar que nós temos um Dark Souls feito pela From Software, todo mundo gostou de Dark Souls, ou um Bloodborne, e, sei lá, a Activision quer fazer o Bloodborne dela, uma versão de Bloodborne simplesmente muito parecida, ou até com um nome igual, sem sofrer nenhum tipo de processo, e poder explorar o universo de Bloodborne, os mesmos personagens, um nome, talvez com uma história diferente, se ela pudesse fazer isso, legal, se fosse ruim, ok, a gente não jogaria, mas se fosse bom, a gente teria mais uma opção, um jogo parecido com o Bloodborne, feito por uma empresa grande, que poderia fazer até um bom jogo, quem sabe. Então, né, a gente já começa por aí, a gente teria mais disponibilidade de produtos que a gente gosta, né, de jogos muito mais parecidos do que a gente gosta, não só inspirados, sim, realmente, como se fossem continuações feitas por empresas com imaginações e ideias diferentes daquele jogo, a gente poderia ter muito mais vastidões de jogos que a gente quisesse. Outro grande exemplo maravilhoso que seria, Kojima, Kojima saiu da Konami, e daí? Ele poderia continuar fazendo Metal Gear, como o próprio Metal Gear 5 ficou incompleto, ele poderia fazer o Metal Gear, colocar o novo final de Metal Gear, ou fazer a continuação, explorar mais o universo de Metal Gear, só na Kojima's Production, sem vínculo nenhum com a Konami, e pra falar a verdade, talvez a Konami nem teria feito aquela toda sacanagem com o Kojima, porque ela ficaria com medo dele sair, montar a empresa dele, e competir com ela com o produto que ela tem. Então, seria outra coisa, a gente teria jogos podendo ser continuados por outras pessoas, outras empresas, ou até pelos mesmos criadores que saíram daquela empresa. Seria algo interessante pra todos, não? E por último, é a questão da qualidade, como o próprio monopólio de produtos e serviços, se você tem um monopólio, a qualidade diminui, consequentemente, a qualidade de títulos e ideias monopolizadas também cai. Supondo FIFA, vamos supor que qualquer outra empresa pudesse fazer um jogo de futebol e usar qualquer imagem de jogadores, não só FIFA, você acha que a EA ia fazer a sacanagem que ela faz? Ou melhor, um Star Wars, vamos supor, criar um Star Wars, e daí, não tem propriedade intelectual, qualquer um pode criar jogos de Star Wars e usar os personagens da franquia, sem precisar se importar nada com Lucas Filmes ou coisa do tipo. Você acha que a EA teria avacalhado tanto no Battlefront 2, porque teria tantos produtos de Star Wars no mercado que a competição seria tão grande que a EA se viria obrigada a lançar um produto de Star Wars no nível. Ela viria obrigada, se ela quisesse continuar mantendo um público, a lançar um FIFA bom de nível, ou até mais barato, ou até quase de graça, só fazendo updates anuais, algo que ela não faz. Por quê? Ela tem um monopólio de FIFA, ela tem um monopólio da imagem dos jogadores, no caso, e também ela tinha de Star Wars, como, por exemplo, agora, né, o Star Wars, outras que foi a Ubisoft, né, vai poder agora também fazer, por causa que tiveram autorização para fazer. Então, você tem mais competição de títulos em geral, então, eu só vejo benéfico isso para o consumidor. Se você tem uma empresa que pega um título, uma franquia dela, famosa, e estraga, né, você pode ter outras empresas. E ela vai pensar muito mais, duas vezes, antes dela lançar um título ruim de qualquer jeito, porque você vê que tem empresas que fazem isso. Falar, ah, esse jogo tem uma fanbase grande, não importa a cagada que eu fizer, eles vão comprar. A própria Nintendo faz muito isso. Eles vão comprar, não importa se vier ruim, se não for muito bom, o preço que eu cobrar, eles vão comprar. Mas eles vão pensar duas vezes, se eles falarem, pô, a outra empresa aqui, a empresa Y, também está querendo fazer esse mesmo título que o meu, velho. Eu preciso caprichar para ganhar deles, velho. Eu preciso lançar, bom, se eles lançarem por 60 dólares, eu vou tentar lançar por 50, eu preciso ganhar o consumidor. E quem está ganhando sempre vai ser o consumidor. Então, o propriedade, o fim da propriedade intelectual no mundo dos jogos, eu acho que só seria algo benéfico para os consumidores. O lado negativo seria para as empresas. As empresas seriam um pouco menos bilionárias, porque teria mais competição, mas eu acho que ninguém se importa com isso, né. Afinal, pô, os caras já estão nadando na grana. Você realmente quer que eles nadem mais na grana, e o consumidor saia perdendo? Isso não é uma visão muito interessante. E antes que vocês falem, ah, mas o cara teve a ideia ali, né, é sacanagem com isso, mas se ele tem uma ideia dentro de uma EA, os direitos daquela ideia, da propriedade intelectual, é da EA, não é do cara que criou. Então, o monopólio de ideia dela acaba sendo da empresa bilionária, de qualquer forma. E por último, alguns vão dizer, ah, mas estão roubando a ideia desse cara, o cara que teve o trabalho de ter toda a ideia. Tá, mas até num monopólio, o cara teve uma primeira pessoa que teve uma ideia de um tipo de serviço, por exemplo, e nem por isso ele precisou ser monopolizado. Então, se você é a favor disso, você tem que ser a favor de monopólios de empresa. Algo que não faz muito sentido você ser contra monopólios de empresas e serviços, ser a favor de um monopólio de ideias. Vamos supor, né, o cara inventou, eu sei que a Delta é isso, mas não sei se foi a Delta que criou, o fato de você ter, você poder ligar e ver um técnico na sua casa consertar seu notebook, por exemplo. A Lenovo foi e fez a mesma coisa. É uma ideia de serviço. Você imagina se isso fosse monopolizado? Só a Delta pudesse levar um vendedor na sua casa para consertar o computador. Querendo ou não, o serviço, um produto, também é uma ideia. Mas ela não pode ser monopolizada, porque é um produto, é um serviço. Vira um monopólio, quer dizer, pode ser monopolizada, mas é o estrago mercado. Todo mundo sabe disso. Então, o mesmo deveria ser aplicado para a ideia de propriedade intelectual. E, mais ou menos, essa aqui é a minha ideia, meu pensamento. Eu sei que é um assunto muito, talvez, extenso e meio louco de se falar, mas, essa aqui é mais ou menos o núcleo do que eu penso sobre propriedade intelectual e como, para mim, ela seria sempre mais benéfica para o público final. A empresa gigante, os caras gigantes, que se virem, eles que corram atrás, eles que têm que trabalhar mais para ganhar dinheiro, porque eles já ganham muito. Então, trabalhem mais, e daí você vai ganhar dinheiro da mesma forma. Então, se você quer uma ideia, grande beijo, grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô. É nóis, fui!